Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar com vocês sobre o assunto que eu acho importante. Quem é inscrito no canal deve ter reparado que ontem à noite eu postei um vídeo usando o AllHack no modo competitivo. Mas calma, não era o AllHack, era um comando de AllHack e um servidor privado. Mesmo sendo um servidor privado, eu estava jogando o modo competitivo. Então o vídeo não era clickbait. De qualquer forma, eu não tô aqui pra discutir se o vídeo era clickbait ou não. Tô aqui pra explicar que eu removi o vídeo porque eu percebi que vocês não estão gostando desse tipo de conteúdo. Eu quero agradecer de verdade todo mundo que fez um comentário positivo. Que mesmo que deu dislike, o dislike é compreensível. Na real, o dislike é importante pra eu saber se vocês estão gostando do não do tipo de conteúdo aqui do canal. Teve muito comentário falando que aquele tipo de conteúdo não tava legal. Não foi maldade de mim, eu pensei que seria algo interessante vocês entenderem como funciona o AllHack sem eu estar utilizando o AllHack mesmo, né? Era um comando em servidor privado, sem prejudicar ninguém, enfim. Vocês não estão gostando desse tipo de conteúdo, eu entendi a mensagem. Não vou pedir desculpa porque eu achei que seria algo legal. Eu tô aqui só pra explicar. Vocês não acharam legal? Mano, eu tô aqui pra agradar vocês. Tô aqui pra fazer um conteúdo bacana. Eu sei que aquele cachorro de antigamente sumiu um pouco, né? Tô deixando a desejar. Mas calma, hoje eu postei só um vídeo porque eu peguei um pouco pra pensar. Postar dois vídeos por dia não é fácil. Postar um vídeo por dia não é fácil. Eu fiz nos últimos dois meses mais de 100 vídeos. Só vídeo top de qualidade e tudo mais. Achei que esse novo tipo de conteúdo relacionado a simulador de hacks seria algo interessante pra vocês. Mano, vocês deram um feedback negativo. Eu tô aqui só aqui. Pra falar aqui, vou dar uma pausa com esse conteúdo, né? Provavelmente vou parar. E que o cachorrão que traz vídeos sobre um dos skins, que traz vídeos de gameplays, que traz só vídeo top com conteúdo, tá voltando. Então se inscreva porque, ó, tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pelo feedback que vocês deram no vídeo de ontem. Mesmo sem um feedback negativo, muito obrigado pelo feedback. E é nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa calma pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra brincar, xapacaramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Hoje mais cedo, rapaziada, aconteceu algo insano no mundo das skins. Tão insano que a Globo.com noticiou. Não só a Globo, como diversos outros sites. E se a Globo soltou uma notícia sobre skins, eu não posso deixar vocês sem um vídeo sobre. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro Raiz1337. Voltando aí com os vídeos insanos sobre o mundo das skins, noticiando vocês, ensinando vocês. E hoje iremos falar sobre uma Dragon Lore que foi vendida por mais de 300 mil reais. É isso mesmo, rapaziada. 300 mil reais. Na verdade, ela foi vendida em um site chinês por cerca de 460 mil RMB. RMB é a moeda chinesa base desse site chinês, que é o Buffy. Buffy 163 é um site desconhecido, mas que possui as skins mais raras do mundo. A venda, né? Lá onde os maiores colecionadores do mundo compram e vendem skins. Enfim, rapaziada. No Buffy já aconteceu diversas vendas extremamente insanas. Eu falei, né? Alguns dias atrás, sobre aquela M4A4 Asimov que foi vendida por 20 mil dólares, mano. Que é bizarro. Mesmo tendo 4 caturita de 2014, 20 mil dólares naquela skin. Foi bizarro. E, mano, lá o bagulho é louco. Tão louco, né? Que mais cedo, um cara foi lá, eu tenho certeza que é um chinês. Quer dizer, não tenho 100% de certeza, porque eu não posso confirmar isso. Mas eu tenho 99% de certeza que quem fez isso aqui foi um chinês. Porque só chinês faz isso. Só. O cara comprou lá, rapaziada, uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New por 460 mil MB em dólar. Isso dá em torno de 65 mil dólares. Isso em reais dá em torno de 320 mil. 20 mil a mais do que eu disse no começo do vídeo. E é bizarro, cara. Bizarro. Bem, como eu já disse, é uma Souvenir AWP Dragon Lore. Não é uma AWP Dragon Lore comum. Todos sabemos que uma AWP Dragon Lore comum Factory New vale em torno ali de 5 mil dólares. Dependendo do float, pode chegar até 6, 7 mil dólares. Já uma Souvenir Dragon Lore Factory New, até mais ou menos um ano atrás, ela estava valendo em torno de 15 mil dólares. Hoje, uma comum, com certeza aí já vale pelo menos 20 mil dólares. Agora, o porquê dessa daqui ter sido vendida por 60 mil dólares? Mais de 60 mil dólares no caso? Bem, não sei. Mas temos que ter em mente que Souvenir AWP Dragon Lore Factory New é algo extremamente raro. É algo extremamente caro. Só pra vocês terem ideia, hoje no mundo, existem 16. Sendo que, dessas, temos as duplicadas. Dessas aqui, temos aquela que os adesivos originais foram raspados. Como assim os adesivos originais? Eu vou explicar. Uma skin Souvenir, como a tradução já diz, é uma skin lembrança. E uma Souvenir Dragon Lore é uma AWP Dragon Lore dropada naqueles pacotes de lembrança da Cobo Stone, que a gente dropava durante o Major e tudo mais. Não tem mais Cobo Stone no modo competitivo. Então não tem mais como dropar esse pacote de lembrança, pelo menos por enquanto. Logo, a Souvenir AWP Dragon Lore se torna mais rara. Todas as skins Souvenir vêm com 4 adesivos dourados. Bem, você dropa o pacote de lembrança assistindo uma partida do Major. Logo, quando você dropa um pacote de lembrança, todas as skins dentro desse pacote terão dois adesivos dos dois times que estão disputando a partida que você está assistindo. Também terá o adesivo da organizadora do campeonato e um adesivo do MVP daquele round. Tanto que o meu sonho de consumo, o sonho de todos os colecionadores brasileiros de CSGO, é uma Souvenir Dragon Lore do Fallen. Mas isso é tão raro que, tipo, primeiro é raro dropar uma Souvenir AWP Dragon Lore. Agora, você conseguir esse drop de um pacote de lembrança que veio de uma partida da MIBR ou da SK antiga, tanto faz, em um round que o Fallen foi MVP, vocês entendem o quanto isso é complexo? Enfim, muitas pessoas raspam os adesivos originais de uma Souvenir Dragon Lore e isso tira a originalidade dela. No caso, essa não tem nenhum adesivo original raspado. No caso, essa daqui não é duplicada. Ela foi dropada durante um round em uma partida entre Envy e Fnatic, da Elite Atlanta Major 2017 e ela é assinada pelo Apex. Então, né, tem o adesivo do Apex dourado, o adesivo da Fnatic, o adesivo da Envy e também ali um adesivo da Elite Atlanta Major 2017. Eu vou deixar aí pra vocês na tela a print da compra. O float dessa Dragon Lore Souvenir é 0.05, não é um float espetacular pra Dragon Lore, mas leve em consideração que o Souvenir Dragon Lore com o melhor float do mundo é uma 0.04. Então, esse float até que tá bom. Das 16 que existem no mundo, ela é a sexta com o melhor float. Quem é um pouco mais antigo aí no mundo das skins deve se lembrar que há mais ou menos dois anos atrás, uma outra Souvenir Dragon Lore também havia sido vendida por cerca de 300 mil reais na época. Por que na época? Bem, essa WP Dragon Lore Souvenir que foi vendida por 61 mil dólares, pela cotação da época, girava em torno de 200 mil reais. Com o dólar atual, essa Dragon Lore que foi vendida mais cedo por 65 mil dólares, na conversão atual vai pra 320 mil, 120 mil a mais. Olha que bizarro, mano, olha o quanto o dólar cresceu de lá pra cá. Na época eu fiz um vídeo sobre, era uma WP Dragon Lore Factory New também tinha essa torna do Skadoodle, cara. Não foi do Major que o Skadoodle foi campeão junto com a Cloud9, não. Foi de um Major antes, foi do Major PGL Krakow 2017, aquele Major que a Immortals perdeu na final, né? Enfim, era uma Dragon Lore Souvenir do Skadoodle. No Major seguinte, a Cloud9 foi campeã, o Skadoodle, não me lembro agora se foi MVP, foi ele ou o Tariq, não tenho certeza, enfim. Ele foi com certeza um dos melhores jogadores do torneio, o cara tava liso demais. E um fã, um fã do Skadoodle, um fã da Cloud9, pagou 60 mil dólares pela skin. Bizarro, mano, se já foi bizarro naquela época, imagine agora. Rapaziada, antes de finalizar o vídeo, eu quero lembrar que, mano, eu estou fazendo diversos sorteios. O primeiro sorteio tá acontecendo lá no meu Twitter, é um sorteio de 25 a casa com a 47 headline para 25 ganhadores diferentes. E aí pra participar, você vem aqui no Twitch, dá um like, um RT, clica no link do post e cumpra os outros requisitos, que é seguir o John Peter na Twitch, seguir a minha página no Facebook, seguir o meu perfil no Twitter e seguir também o perfil do John Peter no Twitter. E também, rapaziada, tá rolando o sorteio de uma AWP Asmove Black Scope com 4 adesivos lambda holográfico. Mesma coisa, mano. Like, RT, vem no link do sorteio. E aqui são só dois requisitos. Se inscrever no canal do Felipeira no YouTube e seguir a minha página no Facebook, onde eu estou fazendo live stream todos os dias, fechou? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo informativo. Tentei passar o máximo de informações possíveis pra vocês, por isso até, né, dar aquela impressão de enrolada. Mas, na real, só quero passar muita informação, rapaziada. Muita informação pra vocês ficarem cracks no mundo das skins. E é isso aí, rapaziada. Hoje eu postei só um vídeo pra dar aquela pensada, pra dar aquela descansada. Amanhã eu volto com os dois vídeos por dia. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, nesses dois horários, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, rapaziada. Eu já vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Call of the Show 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho